Foda quando eu lembro de quando era pequeno E quando eu passava fome Não tinha dinheiro, era sofrimento Mas um natal sem panetone Hoje é só piconha, whisky 12 anos Cortal de ouro estralado no peito Quando cês me ouvem, neguinho de smoke Prefeito preto Minha família também Meus pivete também Tá caindo as de sete sem Maloca visionário Minha família também Meus pivete também Tá caindo as de sete sem Maloca visionário Maloca visionário Maloca visionário É o DJ Comix, fudeu Moleia de São Paulo É Comix Com o moleque dos vídeos DJ Boy Passa visão Passa visão Foda quando eu lembro de quando era pequeno E quando eu passava fome Não tinha dinheiro, era sofrimento Mas um natal sem panetone Hoje é só piconha, whisky 12 anos Cortal de ouro estralado no peito Quando cês me ouvem, neguinho de smoke Prefeito preto Minha família também Meus pivete também Tá caindo as de sete sem Maloca visionário Minha família também Meus pivete também Tá caindo as de sete sem Maloca visionário Maloca visionário Maloca visionário É o DJ Comix, fudeu Moleia de São Paulo É Comix O moleque dos vídeos DJ Boy Passa visão 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 Passa visão